Fala aí galera, voltei aqui trazendo mais uma atualização pra vocês aí do PES 2017 aí, é mais uma versão aí do Smoke Patch, é a versão 17.3.0 que saiu dia 30 do mês 11, beleza galera? E essa atualização ela tá trazendo os novos clubes da série B pra série A, os clubes que subiram, tá trazendo aí novos uniformes, atualizações de transferências e muitas outras atualizações. Então vamos lá galera, a instalação do patch. O patch vai vir aqui zipado em duas partes, você vai tá aqui extraindo a primeira parte, vai servir pras duas partes, vai surgir a pasta aqui, você executa como administrador. Next, Next, é aqui pessoal, se você está utilizando aí a versão craqueada do PES 2017, deixe marcada aí a caixinha de cima. Caso seja a original versão Steam, marque a caixinha de baixo, dê o Next. Next, aqui vamos procurar a pasta do PES 2017, no meu caso aqui está em disco local G, vou procurar aqui a pasta PES, que tá aqui, é, Common, pasta Common. Vou tá dando aqui um clique em cima da pasta do PES 2017, e um OK. Lembrando pessoal que esse patch aí, ele não precisa de versões anteriores, é, acabei esquecendo de falar no início aí, mas ele não precisa. Vou tá dando o Next novamente. Bom pessoal, foi finalizada a instalação, esse patch aí não é preciso estar regenerando com o DP File List, só entrar no jogo aí pessoal, e bom proveito. Deixe seu like aí no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e até a próxima. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí